O que você tem a dizer? Pra nada deixe em paz, tente me entender Mas pra mim tanto faz, o que ainda pode acontecer Mil coisas acontecem ao seu redor Você não se percebe, pois não pode distribuí-las Talvez não faça diferença E o que resta pra você são somente as coisas Que você pode suportar O que podemos suportar? Não vá pensar Que eu chorei por você Não vá pensar Que eu sofri por você Não vá pensar Que te amei, você Não vá acreditar não Em tudo que lhe falam por aí Pois se a mentira um dia Ela pode lhe vir Queria conceitar Tudo que aconteceu Mas na verdade sei Que esse erro não foi meu Destilei meu sangue em algo forte Pra que eu pudesse me sentir melhor Se o contrário eu me sentir pior Se o contrário eu me sentir pior Eu sei que esse é difícil Não vá pensar Não vá pensar Que eu sofri por você Não vá pensar Que eu te amei, você Que eu te amei Eu deixei meu sangue em algo forte Pra que eu pudesse Pra que eu pudesse me sentir melhor Mas no contrário eu me sentir pior Eu sei que esse é difícil Eu vou contar o amor Eu ter perdido o quase amor Eu ter perdido o quase amor Não vá pensar Que eu sofri por você Não vá pensar Que eu sofri por você Não vá pensar Que eu te amei você Que eu te amei Não vá pensar Não vá pensar Não vá pensar Que eu chorei por você Não vá pensar Não vá pensar